E fala galera, beleza? Aqui é o Paul Loga da PL Games com mais um vídeo de FIFA 20 Dessa vez trazendo pra vocês o que que eu devo fazer Paul Loga, me ajuda aí qual a versão que eu devo comprar do FIFA Ultimate, Champions, Standard, mano, vou te dar uma ideia Você tem a versão Ultimate, se você não tiver IAX, ela é 388,99, certo? Se você tiver colocado o IAX, você vai ter um desconto de 10%, ou seja Você vai estar pagando 350 reais nessa versão, certo? E aqui nela é o seguinte, você vai ter o FIFA 20, todos tem o tema do FIFA 20 Reservando aqui, você vai ganhar 3 dias de acesso antecipado Pra poder jogar a partir de 24 de setembro E até 24 pacotes ouro raros Duou 2 por semana, durante 12 semanas Escolha de ídolo médio, né? Por empréstimo aí, por 5 jogos no Ultimate Team E uniformes do FUT Edição Especial E vai poder jogar a partir do dia 24 Isso é a versão Ultimate, beleza? Vamos aqui agora pra pré-venda Isso na pré-venda também, viu guys? Bem importante dizer isso aí Vamos aqui então pra pré-venda Do FIFA 20 Deixa eu tirar aqui o vídeo Pronto 318,99 318,99 É a versão sem o desconto da IAX Beleza? Que é os 10% Desconto Dado você vai pagar 287 nessa versão O que é que ela tem? A mesma coisa da Ultimate A única coisa que tem de diferente aqui É que ao invés de 24 pacotes ouro raro 2 por semana Você vai ter 12 pacotes ouro raro 1 por semana Durante 12 semanas também E também você vai escolher o ídolo E os uniformes O tema E você vai poder jogar também A partir do dia 24 Tá com dinheiro pra comprar a outra versão? Deixa eu ver 287 Menos 350 Dá 63 reais Esse 63 reais Se você vir aqui E tiver com IAXIS Também 63 reais Dá pra você comprar ali É... Uns 2.150 For points Você pode pôr ali 41 e 31 É 1.600 For points E aí você compra Os 1.600 For points E depois você bota mais 27,81 Deixa eu ver 23 27,81 Mais 41 E 31 Pronto 69,12 Você bota mais 10 reais aí Com esses 63 que sobra E dá pra você comprar É... 2.650 FIFA points No começo do FIFA É essencial É... Você ter uns FIFA points Até pra dar um up No começo do seu clube Se você não é aquele cara Que gosta de fazer trade Aquele cara que gosta De quebrar a cabeça E... Uma dica que eu também dou De ouro É que você não use Pra abrir packs Use pra fazer draft Um pack É na faixa de 150 FIFA points O draft A entrada é 300 Quando você joga Duas partidas de draft E... Mesmo sem ganhar Vem 3 packs Ah pô Mas 3 packs e ouro Mano É 3 packs e ouro É melhor do que 2 ouro prêmio Não, mas o 2 ouro prêmio Vem 3 jogador Em cada Mano Faz o que eu tô dizendo Se você é do bom no draft Você vai conseguir ganhar Entendeu? E aí vai ter aqueles packs Não é obrigado você jogar No modo lendário não No draft não Nem online não Joga offline mesmo mano Pra aprender o jogo Joga no semiprofissional Chega na final Ali arrasta uns 4 packs ali Então assim Enquanto você É... Faz um draft Com 300 points Você ao invés de comprar 2 packs Você vai tá abrindo 4 packs Né? A maior burrice Quando a EA lança o jogo Elas jogam os packs Promocionais Pra galera estourar Nos FIFA Points E aí o cara Ah um pack de mil FIFA Points Eu vou abrir agora Um pacote ultimate Não sei o que Aí não vem nada Porque a EA tá lucrando Com os FIFA Points Se vir alguma coisa Tu vai deixar de comprar O FIFA Points Entendeu? Então não vai vir nada E tu vai continuar comprando A gente que vai ser mais esperto Isso eu vou dizer bastante Com a galera lá Que virar membro Até porque Nos membros Vai ter live exclusiva Pra isso Eu tô dando essa dica De ouro pra vocês Dentro desse vídeo Qual versão Melhor pra comprar É essa aqui Com certeza Certo? Da Champions Edition Que você pode Tá fazendo draft E ganhando dinheiro É muito fácil Princípio básico De trade Matemática Belezinha? Então fica a dica Aí pra vocês Agora se você Não tem grana Se você Tá passando Por algum aperto E que todo mundo Tem dificuldades Você pode Tá comprando A versão Standard E esperando E esperando três dias Seus coleguinhas Então eu vou Estar lucrando Na sua frente Tá certo? Mas nem muitas vezes A gente tá com a grana Pra comprar Beleza? Então eu vou ficar por aqui Que Deus abençoe vocês Esse vídeo curtinho Só pra vocês Entender como funciona Vocês querem saber Quanto é que fica? 238 E 99 Menos 10% Todos esses preços Com EAXIS Sai por 215 A versão Com EAXIS Eu acho que já tá Incluso aí 238 Não sei Não tem essa informação Agora Mas acredito Que já tá incluso Né? Olha 238 Com EAXIS 215,9 Certinho Certinho 215,9 Com EAXIS Então 215 reais Você compra o jogo Com o EAXIS Lembrando que a EAXIS É 30 reais Né? Você compra ali a mensal Que é pra ter Direito às 10 horas No dia 19 Eu não sei porque Não é no dia 17 Já que o jogo Lança dia 27 Se é 10 dias antes Era pra ser dia 17 Mas estão dizendo Que é dia 19 Então vamos Continuar dizendo Que é dia 19 Beleza? Qualquer coisa Qualquer dúvida Pergunta nos comentários Que eu vou fazer de tudo Pra responder Aquele beijo Fiquem com Deus E até a próxima FIFA 20 Projeto Um cacá No primeiro mês Quer participar? Vem pra cá Assina o canal Vira membro Que eu vou te mostrar Como é que faz Beleza? Vou nessa Valeu Fui!